Agora chegamos a Alvorada de Minas, cidade histórica perto do Cerro. Vamos conhecer muitas construções históricas, igrejas e também capelas. No distrito de Itapaiocanga, a gente tem cachoeiras e também a reunião do folclore da cidade. Confira no vídeo. Coisa bonita é quando chove a noite e amanhece estio. Senhor do tempo, o sol logo aparece, vem doar seu brilho. Iluminados homens e mulheres vão gestando a terra. Com alegria separam sementes que vão germinar. Como Jesus multiplicou o pão, que João planta seu grão. Que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho, fruto do milagre da multiplicação. Como Jesus multiplicou o pão, João planta seu grão. Que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho, fruto do milagre da multiplicação. Louvado seja, João, bendito grão. De onde vem, João, venho do chão. Sei que sou pai, mas também sou filho do grão. Sei que sou pai, mas também sou filho do grão. Ordem,ω que Jesusace ou pai, mas também sou filho do grão. Ah, meu amor, ouların o chão. É Skylipe, mas tão a beni não lembrançar. E as comem a mí, abam. Para outro pleasure. Adem, mon amado, a é de você. Oivo que a rima, é de você desse cara, é mesmo. Pois o bonito é quando chove a noite e amanhã existiu Senhor do tempo, o sol logo aparece Vendo a seu brilho Iluminados homens e mulheres Vão gestando a terra Com alegria separam sementes Que vão germinar Como Jesus multiplicou o pão João planta seu grão Que deixa de ser grão pra ver nascer seu filho Fruto do milagre